E aí, pessoal! Tudo ok? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o catador de frutas Não está pronto aqui, estou esperando a cola secar para terminar Mas já vou mostrar para vocês É um jeito simples aqui, no meu caso Eu procurei não gastar muito Para mostrar que dá para fazer um negócio econômico Vocês vão precisar de um pedaço de cano 35 centímetros Não precisar de um pedaço de cano de 35 centímetros As ferramentas que vocês vão precisar é uma furadeira Uma serrinha Uma furadeira ou Prego, né? Para vocês usarem, furar no fogo, né? Quem não tem furadeira pode furar com ferro quente Você esquenta o ferro e faz o furo É... Quem tem a esmerilhadeira para fazer os cortes Melhor ainda, quem não tem pode fazer na serrinha É mais demorado Mais chatinho de fazer, mas dá para fazer na serrinha também Beleza? Então vocês vão precisar de esmerilhadeira e furadeira Caso não tenha esmerilhadeira nem furadeira Vocês podem usar a serrinha E... Ou... O... Pregos esquentando no fogo Beleza? Aqui, ó Vamos explicar certinho para vocês como é que faz Aqui é o seguinte Esse método aqui É... Eu vi num vídeo o pessoal ensinando Colocar o tampão aqui, né? No cano Só que aquela peça do tampão É... Eu achei um pouco fraca, mas dá para fazer também Só que eu assim Você vai gastar oito reais a mais Uma tampa daquela, cara Caso vocês queiram fazer com a tampa Ela custa oito reais O pedaço de cano vocês acham por aí No meu caso aqui eu coloquei de uma polegada Mas vocês podem colocar três quartos, né? E eu como tenho árvores muito altas no sítio Então eu vou precisar de um... Um cabo maior Então eu fiz mais grosso para Não ficar balançando muito, né? Na altura, né? E... Esse furo aqui do centro, ó Eu fiz com a furadeira Eu fui fazendo os furinhos Né? E depois eu... Passei a furadeira em volta para alisar Para poder encaixar o cano certinho Essa peça aqui, no caso Se vocês forem usar o tampão Vocês vão fazer isso no tampão No meu caso, o que que eu fiz? Eu peguei um... Um... Um pedaço de cano De... PVC De 2 polegadas É... Tamanho... Do tamanho do cano, né? Mas eu peguei, ó 14 centímetros Deu 14 centímetros Aí o que que eu fiz? Eu cortei um lado E fui esquentando no fogo E abrindo ele Aí eu fiz um tipo assim Uma peça, né? Uma chapa, né? De cano Fui esquentando e deixando ele retinho Aí eu fiz o furo no meio, né? E já fiz o recorte em volta do cano, né? Para ficar no espaço dentro do cano, ó Igual está lá dentro, ó Não sei se dá para vocês verem certinho aí Olha lá Aí eu usei cola, né? Eu passei cola Tanto é que está colando aqui ainda Está secando, pode ver que a cola aqui ainda está verde Estou esperando ela secar Assim que ela secar Eu vou fazer o detalhe dos... Dos... No caso aqui eu acho que eu vou usar rebite Para rebitar o cano de plástico lá dentro, ó Fazer o furinho e rebitar Ou então eu põe o parafuso mesmo Parafuso tem sobrando aí também Então aí vocês vão precisar de um cano de 35 polegadas De 35 centímetros E vocês vão precisar de um cano de mais uns Trinta centímetros de... No meu caso aqui eu estou usando De uma polegada Mas vocês podem usar de... De três quartos também E um pedaço de dez, quinze centímetros De... De cano de duas polegadas De cano de água, né? De duas polegadas Então vocês vão precisar de fazer a chapa aqui Ou no caso Se vocês quiserem gastar um pouquinho mais Vocês podem comprar também O tampão Colocar o tampão e fazer no tampão Aí no tampão é só vocês pôr lá Não vai ter trabalho nenhum Isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho Porque eu fiz... No meu caso não tinha um tampão aqui Eu falei eu vou fazer com o que eu tenho Fiz a peça Colei Estou esperando secar Agora eu vou furar aqui E vou pôr os parafusos ali Tem que ficar parafusadinho Aquelas quatro partinhas ali, está vendo? Catei o cano Fiz os cortes, né? Esquentei e fiz as dobrinhas Para ficar assim, tipo assim Só que ao contrário, né? Lá de cá Para ser parafusado lá dentro Para ele ficar fixo aqui, ó Essa parte aqui E aqui eu fiz assim É... A medida Daqui até... Do corte, ó É... Vinte centímetros eu fiz, ó Vinte centímetros Então vocês vão precisar cortar Oito Oito palitos, né? Oito dedos De vinte centímetros A espessura do espaçamento Entre um e o outro Que eu deixei É um centímetro Deixei com um centímetro É... Do espaçamento Fui cortando, né? Só que eu fiz com a esmergadeira Que é mais fácil Que não tem Só que na hora de esquentar aqui Que eu fiz cagado Eu deixei esquentar demais Alguns aqui ficou mais duro, né? Aqui é só para dar uma esquentadinha de nada No fogo, gente Vocês usam o isqueiro mesmo O isqueiro é mais fácil Você dá uma esquentadinha de nada Vai, eu fui fazer no fogão No fogão ele Acabou esquentando demais Fez esse negócio Ficou feio, ó Tá vendo? Ficou queimado feio E mais duro, ó Essas duas lâminas aqui Ficou mais dura Então você esquentando um pouquinho só Um pouquinho só que você esquenta Dá para fazer a dobra certinho Para ele ficar aberto assim, ó Esse aqui é um... É... No meu caso Nem tanto para manga, né? Porque a manga que se ela cai no chão É difícil arrebentar, né? Mas o abacate Se ele cai no chão Você perde ele Então esse aqui é mais um catador de abacate, né? Abacate, manga É... Frutas, né? Que fica no alto Que às vezes não dá para vocês pegarem Com o pegador fica mais fácil Aí vocês fazem um Que não é difícil fazer Aqui ele vai trabalhar, ó Aí eu faço o furinho, ó Todos eles, ó Fiz as dobrinhas, tá vendo? Esquenta no fogo Faz a dobrinha, tá vendo? Esquenta no fogo E faz a dobrinha Todos eles, ó Fica parecendo uma garra, tá vendo? Uma garra, ó Aí todos eles eu fiz um furo, ó Na dobrinha aqui eu fiz um furo, ó Tá vendo, ó Todos eles Feito o furo Aí eu amarro aqui, ó Cordinha de pedreiro, gente, ó Que o construtor usa, ó Nas obras Amarra Carpinteiro Pedreiro, né? Aí você faz Amarra, né? Um Aí você passa Daqui Pra lá Daqui pra lá Vai costurando, ó Tá vendo, ó Vai costurando Aí chega aqui, ó Ele vai voltar no mesmo, ó Tá vendo? No mesmo Aí vocês passam por dentro, ó Porque Se vocês passarem por fora Pode forçar aqui E quebrar E não ficar legal Então eu passei por dentro No meu caso aqui Como que vai o cabo aqui dentro, ó Eu vou furar aqui E ele vai sair aqui, ó Essa cordinha vai sair aqui do lado, ó O furo vai sair aqui E a cordinha vai sair aqui Opa, desculpa, gente Achei que tava filmando, tá? Aqui, ó Eu vou fazer o furo aqui E a cordinha vai sair por aqui O furo eu vou fazer meio desguia assim, ó Pra não ficar forçando a cordinha Pra ir arrebentar Então eu faço um furo desguia Um furo desguia aqui Onde a cordinha passa E na hora que você puxa, ó Ela vai fechar, ó Né? Então é assim Ó Puxa mais longe, ó Puxou, fechou A tua fruta A tua fruta Se caso a fruta Tiver de vez ainda Você vai dar uma torcidinha Assim pra quebrar o talinho E puxa E a fruta vai sair inteira Sem quebrar Beleza? A hora que você tirar, soltou Ela e abre de novo Simples e fácil Não sei se deu pra vocês entender aí Ela era um vidinho simples É um vidinho simples Que a gente tenta fazer Acaba ficando até meio complicado, né? Não é difícil De fazer É muito fácil Pra quem tem ferramenta E tá aí Agora caso vocês quiserem fazer Igual eu fiz aqui, ó Pra não comprar o tampão Só vocês fazerem um cortinho aqui, ó Esquenta no fogo Aí pode ser no fogão, né? Porque vai precisar esquentar todos juntos Encosta no chão Ele dobra todas as pontinhas aqui Fica dobradinho Aí você vem com a peça e encaixa aqui Igual eu fiz Igual aqui também Tá aqui, ó Não vou tirar porque tá verde a cola ainda Olha lá, ó Tá vendo que eu fiz a mesma coisa Esquentei as quatro pontinhas Abri, encostei no chão Ele ficou retinho Agora é só parafusar lá dentro Beleza? Então tá feito o nosso pegador de Nosso pegador de Então, pessoal Aqui, ó Já passei os parafusos, ó Ó Os quatro parafusos aí Já parafusado lá dentro Olha lá, ó Como é que tá lá dentro Já fiz o furo aqui pra passar o A corda, ó Tá vendo? Aqui vai o cabo, né? Vai o cabo da... O cabo para poder pegar a distância, né? O cabo da altura que for preciso no caso E, ó Ele puxa assim, ó Tá vendo? Com o furado de esgueio, ó Ele não tem perigo de comer a cordinha, ó Vai trabalhar nessa posição Ele vem e fecha, ó Beleza? É desse jeitinho assim Valeu? Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos Ative o sininho para acompanhar nossos vídeos Ative o sininho para acompanhar nossos vídeos Um abraço E até o próximo vídeo